Legião do Serro Serra do Cão Vale o jeitinho Tinelli Fechamos a Outback, Tinelli Puta que pariu, hein Fechamos a Outback Uma mesa lá, o outro contando dinheiro aqui O outro lá Meu show pé na bunda, não sai não? Mas oi, fecha Que não vamos embora, que amanhã vou ter que trabalhar E ganhar 10 mil reais amanhã, cara A vontade é bom Que a gente tem, né, cara Se entrar 100, tá bom 200 tá bom Meu amigo tá aqui, Tinelli Esse aqui é o outro amigo que eu arranjei Mas não é igual Tinelli, não Tinelli é Tinelli, Tinelli Você é gente boa, cara Flamengo ganhou Tinelli é gente boa Rui foi a parteira do Tinelli Cortou o pescoço, cortou o umbigo Cortou o umbigo, é Viu o que ele falou? Tinelli é gente boa Rui foi a parteira Em vez de cortar o pescoço Cortou o umbigo, Tinelli Você é um fila da puta, hein, cara Ó, vamos vir aqui no Outback, hein, Tinelli Tá bom? Chama Fred Rosalem Jorge Luiz Silva Vamos chamar Menezes e Jorge Costa O que você acha? Vai passar pelo seu crivo, hein Ó, chegou agora Pé na bunda, olha só Ó, olha o tamanho dele, ó Nem veio congelado o poto Poxa, viu Tinelli, boa noite pra você, viu Durma bem, tá?